O Prémio Nobel da Medicina vai para David Julius Yardem Pataputian. Os dois cientistas norte-americanos identificaram como o calor e o tato chegam ao sistema nervoso. O Comitê do Prémio Nobel sublinha que a descoberta foi um grande avanço e abre caminho para a revelação de receptores de detecção de temperaturas adicionais. A nova informação pode ser usada como alvo para a terapêutica. O prémio é atribuído pela Real Academia de Ciências da Suécia e vale cerca de 986 mil euros.